Você confere as últimas notícias da política internacional com o nosso correspondente, o professor Samuel Feldberg. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E no momento em que gravo estas imagens, estamos todos tensos aguardando uma eventual resposta do Irã ao ataque contra a embaixada em Damasco na semana passada. Que vitimou os seus comandantes da Guarda Revolucionária. Se espera, eventualmente, um ataque com drones e com foguetes iranianos diretamente ao território israelense. Algo inédito na história da relação entre os dois países. Um representante do Comando Central das Forças Armadas Americanas esteve em Israel esta semana. E certamente haverá coordenação das respostas com os americanos. Não é uma boa notícia. Israel já enfrenta uma frente no norte, uma frente no sul. Terrorismo na Cisjordânia e os Hutis atacando desde o Iêmen. A possível intervenção do Irã complicará muito a situação da população israelense. E no contexto da guerra em Gaza, passados mais de seis meses do início da guerra, continuam a morrer soldados israelenses, continuam as operações pontuais em locais onde o Hamas ainda tem uma presença importante. E esta semana foram mortos em ataques israelenses, filhos e netos de Ismael Rania, um dos principais líderes do Hamas, que está refugiado no Catar. Normalmente, uma morte como essa traria uma reação extremamente emotiva. Não é o caso de uma liderança do Hamas que declarou que seus filhos e seus netos se tornaram mártires pela causa palestina. Algo que mostra claramente que os palestinos, líderes do Hamas e os terroristas da organização estão mais preocupados com uma derrota de Israel do que com a própria segurança da sua população. E o ambiente político israelense continua conturbado. Esta semana, a procuradora-geral declarou que não há base legal para isentar os ultra-ortodoxos do serviço militar e um dos partidos ultra-ortodoxos, o Chas, já declarou que tem que haver uma nova avaliação do critério para os pedidos de isenção, o que pode trazer tensões para esse governo de coalizão se um partido como o Chas eventualmente decidir sair do governo, deixar de apoiar esta coalizão, o governo cai e teremos novas eleições. Esperemos que não haja um ataque do Irã e nos vemos na próxima semana.